Minha bolsa era pra Dublin, só que na época a escola abriu uma escola em Athlon, que era nova. Aí quando tava revoltando da pandemia, as oportunidades que eles queriam vender as bolsas, assim que eu penso, eles não falaram isso pra gente. Era pra Dublin, que todo mundo queria pra Dublin. Ninguém conhecia Athlon. Eu pesquisei sobre Athlon no YouTube, só tinha um rapaz que passou, um brasileiro, passou em Athlon e falou que o filho deste lado durou-te uma semana. O cara falou assim, de graça, tem injeção na testa, deixa esse cara, manda esse cara ir lá pra Athlon. Eu falei assim, não importa pra onde a gente vai. Quero ir pra Irlanda. Pode ser onde for. Quero ir pra Irlanda. É como se pensasse sobre Athlon no Google, mesmo sobre castelos e tudo mais, mas não tinha informação nenhuma. Eu nem sabia que existia brasileiro em Athlon. E eu cheguei em Athlon, só tinha dois, nessa escola tinha dois estudantes lá, brasileiros, que mais estavam fazendo pela online, as aulas, e tipo, eles não falavam muito com a gente. Eles, tipo assim, mantinha, porque assim, já tinha família lá, eles mantinha um pouco de distância. Então a gente chegou, começando a explorar tudo. Não conhecia ninguém lá. Depois que eu descobri que tem um grupo de brasileiros lá, os brasileiros que moram lá, que trabalham em fábrica, moram lá há 10, 15 anos. Mas assim, são todos restritos, fora nesse meio de intercâmbio não produzia conteúdo. Aí, depois que eu consegui ajuda de um brasileiro que morava lá, que me ajudou a arrumar um emprego lá. Mas conhecia nada. Hoje, se você for pra Athlon, tem mais de 40 pessoas estudando brasileiro. Chega lá, tem uma família pra ter recebido, os brasileiros te ajudam, dando informações. Então assim, hoje tá tudo muito maior. Pô, hoje? Mas começou agora daqui... 10 meses! Mas assim, você vê o que cresceu. Tem muitas pessoas que iriam pra Dublin, quando eu comecei a gravar vídeo sobre a Athlon, falando dessa nova oportunidade. As pessoas migraram. Muitos casais estão indo pra Athlon hoje. Porque eu não imaginava o que ia acontecer. Então assim, hoje tem muitas pessoas chegando. Tem gente chegando agora em novembro, dezembro, de janeiro, de fevereiro 2003, 2024, fechando pra Athlon. E eu tipo assim... As pessoas hoje procuram acomodação e oportunidade, né? Um estado mais tranquila. E assim, o que mais recebo no YouTube é... No Instagram do YouTube é... Acomodação. É, Eric. Sobre a acomodação, sobre o emprego e tudo mais. Crises. Gente, a notícia quando chega no Brasil, ela chega com um peso muito grande, né? A gente chega com aquela informação bombástica. Mas não é realmente o que acontece aqui. Claro, Dublin realmente tá sem acomodação porque é a capital e tudo mais. Mas tem uns dados pequenos que tem oportunidade de fazer intercâmbio que as pessoas não procuram porque não tem influência, não tem muita informação e acabam não seguindo. Que talvez seria a sua chance de ouro de ter um bom desenvolvimento na Irlanda. Tem muita fábrica, capital de visto. Entendi. É isso mesmo. Tá certo. Aí eu comecei a descobrir Athlon, comecei a me encantar. Aí pra mim, quando cheguei na Irlanda, eu tenho a ideia que a Irlanda toda era como Dublin, né? Movimentado, casa noturna e tal, tudo mais. Lá tudo tranquilo. Um museu. As pessoas são muito receptivas, mas assim, a cidade bem pequenininha tem tudo lá, mas tudo muito pequeno, muito pacato. Não tinha nenhuma movimentação, a gente não conhecia nada. Nem casa noturna a gente conhecia. Então a gente... Eu meio que fiquei lá, acho que uns dois, três meses sem conhecer. Assim, casa noturna nada era assim. Só era tipo assim, escola, trabalho, supermercado, cinema e tal. E já começava a me desenvolver ali. Depois de uns três meses que eu comecei a descobrir que Athlon não existia. Casa noturna, noite e tal. Não, é isso. Por exemplo, cidade de 20 mil habitantes. No Brasil não ia ter cinema. Era aí também, né? Não ia ter nada, né? Tem o McDonald's lá? Tem o McDonald's. Perto da minha casa. Tem o McDonald's. Burger King. Tem tudo lá. Tem tudo. Banco, hospital, tem tudo. E metrô tem trem, né? Ônibus toda a Irlanda. Fica muito próximo de Gói. Vem cá, você tava morando, quando você tava no Brasil ainda, você morava aonde mesmo, assim, com quem? Quando eu morava no Brasil, eu morava com a minha mãe. Depois eu migrei por causa de alguns amigos que eu falasse assim, eu preciso sacar da minha mãe porque eu preciso focar no meu sonho, sabe? Porque se eu viesse na casa da minha mãe, eu sei automaticamente, é... Eu não consegui focar no meu objetivo, sabe? Porque todo o meu dinheiro ia ser focado na minha família. Não tinha como eu mudar. Aí depois disso eu comecei a namorar. Então eu fiquei morando mais ou menos com a minha namorada uns três anos, mais ou menos. Aí que foi daí que ela me deu também um suporte, né? Pra vir pra cá. Ela falou, olha Eric, não precisa rachar o aluguel comigo, eu posso pagar, tal. Tenho uma renda, tenho uma vida um pouco melhorzinha. Mas assim, o que eu ganho só dá pra gente viver e tal. Então assim, você vai ter que focar no seu objetivo. Então todo o meu dinheiro era pra isso. Não gastava nada. E aí chegando aqui, acomodação e morando sozinho no sentido humano da palavra, mas provavelmente você dividia aqui. Sim, sim. Eu devia um quarto, pagava 350 quando eu cheguei no hostel. E fiquei lá por mais ou menos seis meses. Seis meses você ficou morando dentro do hostel? Porque no começo quando eu cheguei eu tava procurando acomodação. Eu não conhecia muita coisa. Aí o meu diretor da escola falou assim, ó, fala que eu tô morando na acomodação porque lá era bem tranquilo, era tipo um bebê, né? Que eu chamo de bebê, tipo uma pousada. Bed and breakfast. É. Aí falou assim, fala com ela porque ela geralmente deixa as pessoas ficando um pouco mais de tempo. Tem uns universitários lá mestrando também. A gente pode ficar um pouco mais de tempo. Ela falou, olha, nós estamos em baixa temporada, vocês podem ficar. Depois você procura acomodação. E nós ficamos lá. Era bem barato, 350 e tal na época. A gente tinha conseguido um emprego já. Tava ganhando quase 2 mil por mês. Então assim, pra mim já tava maravilhoso, né? Mas era bem difícil dividir um quarto e tal. E tava começando a conhecer a cidade também. Então não tava... Eu tava encantado, né? Tava na Irlanda e uma vez no final de semana ia pra W conhecer W. Realmente eu vi que era a Irlanda, né? E lá em Atlan, pra mim, realmente era o interior do interior. Depois eu vim entender que Atlan, pra mim, é bem melhor que Dublin. É, depende. É, que vocês forem, né? Assim, se você buscar uma vida mais badalada, uma vida pra curtir e tal, tudo mais. E assim, mais uma oportunidade de emprego, pessoas, cultural, Dublin é essencial. Mas se você quer, assim, economizar com a moração, escola, ter mais imersão com aéreos que lá são nativos mesmo. E assim, lá você tem uma oportunidade de viajar pra todo lugar da Irlanda, né? Com trem, ônibus e tal. Então assim, é uma cidade boa pra investir. Obrigado demais por ter visto esse corte. Pra saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição. e também no link da descrição.